O Papo Literário está de volta aqui da Biblioteca Comunitária Viva, no bairro Barroso, em Fortaleza. Você sabe o que quer dizer a palavra apaziguala? Se você pesquisar em um dicionário, encontrará por-se em paz, aquietar, acalmar, reconciliar e harmonizar. E essa é a proposta do novo livro do poeta cearense Reginaldo Figueiredo. Um mundo diferente dentro de cada um de nós, através de reflexões poéticas na escrita leve e inspiradora do autor. Confira. Um poeta que acredita no poder das palavras e que afirma aos quatro cantos, quando não sei o que fazer, faço um poema e o poema diz o que tenho de fazer. Assim, é Reginaldo Figueiredo, autor de três livros, entre eles Eu Vi o Invisível, da coleção Mormaço, de alguns ines, e tendo participado também de antologias, Reginaldo ajudou a construir espaços e grupos como o Templo da Poesia e a Vila de Poetas. Com dez anos de poesia, Reginaldo apresenta ao público seu novo trabalho literário, o livro-poema Apaziguala. Apaziguala, nós estamos realmente num momento muito importante. Muitas pessoas estão pensando ainda que está difícil, mas na verdade o que está acontecendo é que há muito amor no planeta e que está sendo pouco visto, mas estamos num momento importante. O livro é uma espécie de currículo do autor, que filosofa seu trajeto de vida, onde desbrava espaços míticos, religiosos e memorialísticos. É fácil viver, o difícil é saber que viver é fácil. E a poesia nos ajuda a descobrir, a fazer essa descoberta, porque a gente vai construindo a partir de nós mesmos e vai vendo que anima pessoas e faz com que a gente desenvolva a nossa mente ao autoconhecimento. A obra, publicada pela editora Substância, tem ilustrações de Alana Schelda, estudante de música da Universidade Federal do Ceará e artista visual, tendo sido editada por Thales Azigon. Um livro para inspirar o leitor a se sentir completo. A Paziguala fala de amor, de conexão com o interior, com o universo, de solidariedade, uma publicação para o bem. Apesar de recém-lançada no Brasil, a obra em sua única versão pode ser lida em inglês, já que cada verso é transcrito nos dois idiomas. Nós fazemos parte da economia solidária, do movimento nacional da economia solidária e como tivemos muitos encontros internacionais, e a gente viu a dificuldade que era comunicar para pessoas que estão vindo de vários lugares e eu estou vendo também um planeta sem fronteiras, por isso a gente está indo e esse livro vai estar circulando por todo o mundo. Há um mês, perdemos a escritora, roteirista e atriz, uma das mais admiradas e irreverentes do país, Fernanda Young. Ela morreu aos 49 anos, vítima de uma crise de asma. Fernanda Young é nossa homenageada de hoje na Galeria dos Grandes Nomes. Surpreendente até na morte, em agosto de 2019, vítima de asma, aos 49 anos de idade, Fernanda Maria Young de Carvalho Machado fez de tudo um pouco na vida, e sempre com muito destaque. Fosse como atriz em diversas novelas e minisséries, como roteirista de sucesso com a comédia da vida privada e os normais, por exemplo, fosse como escritora de 14 livros, sempre campeões de vendas ou apresentadora de TV. Mas o que fez dela uma personalidade marcante foi mesmo o seu jeito de ser tão revolucionário, autêntico, espontâneo e à frente de sua época. Nascida em Niterói, era inquieta desde pequena, sofreu de depressão, chegou a cortar os pulsos, mas conseguiu dar a volta por cima e transmitiu uma alegria de viver e de ser livre. Cursou letras e jornalismo. Com todas essas atividades, ainda dedicava o tempo em ser mãe, de quatro filhos, dois deles adotados. Foi casada com o roteirista Alexandre de Carvalho Machado, que também era seu parceiro literário. Ela soube sorver o que a vida ofereceu e transformou em versos como sirva-se de mais um drink. A felicidade não estará no gelo, mas quem sabe, aliás, quem sabe não a encontre no próximo gole. Chegou a hora de saber quais os livros mais vendidos da semana em Fortaleza. A pesquisa desta vez foi feita na Livraria Cultura. O livro de autor estrangeiro mais vendido da semana foi O Conto da Aia, da escritora canadense Margaret Atwood. A história se passa em um futuro próximo, que tem como cenário uma república onde jornais, revistas e livros já não existem mais. Tudo foi queimado, assim como as universidades que foram extintas. Advogados já não existem mais, até porque ninguém tem mais o direito à defesa. Os cidadãos são considerados criminosos e as mulheres também não têm mais direitos, tornando-se as vítimas preferenciais. O nome da república é Gileade, que um dia já foi chamada de Estados Unidos da América. Já o livro de autor nacional mais comercializado em Fortaleza foi O Prisioneiro da Mente, de Augusto Cury. A obra é um romance psiquiátrico que conta a história do magnata poderoso Theo Wester, que venceu a infância de pobreza e bullying, tornando-se um empreendedor mundialmente conhecido. Mas apesar de tudo parecer perfeito na sua vida profissional, a pessoal é bem diferente, já que Theo vive uma farsa familiar, onde ele aprisionou todos em seus cárceres mentais. E o livro de autor cearense mais vendido foi Poesia que Transforma, de Braulio Bessa. O autor natural de Alto Santo, interior do Ceará, conquistou o público com seu primeiro livro de poesias. Agora emociona com sua mais nova publicação. São mais de 30 dos seus poemas que tanto têm cantado os brasileiros. O livro é ilustrado pelo artista baiano Elano Passos e traz depoimentos de fãs de todos os cantos do país. Nosso Clipoema de hoje foi inspirado em versos de Alma do Poeta, de Maria de Fátima Tavares da Silva. Essa poesia faz parte da antologia Academia por Elas, organizada por Nanda Góes e Maria Leite Zaraújo. A narração é de Manuel Bruno. Por onde anda a alma do poeta? Talvez ande nas asas da fênix, no barquinho de papel, que singra os mares bravios nas lendas infantis. Talvez ande no brilhar da estrela longínqua, que massageia meu coração. Onde está a alma do poeta? Está na aragem que me chama, a voar com a pipa em busca da liberdade perdida. E o Papo Literário de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar no próximo sábado com mais informações do Mundo das Letras para vocês. Até lá! A gente volta a se encontrar no próximo sábado com mais informações do Mundo das Letras para vocês.